Como vota o deputado Adalberto de Freitas com relação à suspeição da deputada Érica? Eu voto igualmente, eu votei no item 2 sobre o nosso nobre deputado, mas eu voto pelo não recebimento. E com relação à admissibilidade do processo da deputada Isa, vota sim ou não? Eu voto pelo recebimento, voto sim. Vota pelo recebimento. Como vota o deputado Emílio de Souza? Presidenta, eu voto não à suspeição da deputada Érica e sim ao recebimento da denúncia contra o deputado Fernando Cury. Como vota o deputado Barra Munhoz? Exatamente como votou o querido colega e deputado Emílio de Souza. Eu voto sim ao recebimento da denúncia e voto não à suspeição da deputada Érica Manonim. Voto também não à suspeição da deputada Érica e sim à admissibilidade do processo da deputada Isa Pena. Como vota o deputado Eliton Moura? Senhora Presidente, respeitando a democracia e também a deputada Érica, eu acho que ela está no seu direito de se manifestar. Eu voto pelo não acolhimento do processo dela que está sendo colocado agora e voto pela admissibilidade do processo do deputado Fernando Cury. Como vota o deputado Delegado Linho? Eu voto não pela deputada Érica e voto sim pelo recebimento da denúncia contra a deputada Isa Pena. Como vota a deputada Érica Marunguinho? Pela ordem, Presidente. Acho que o voto do deputado Olímpio ficou muito claro. Acho que ele inverteu aí. Acho que ele inverteu. Dá uma olhada para não ter nenhum problema no futuro. O voto de quem? O voto do Delegado Olímpio, pelo que eu entendi, ele votou não pela suspensão e sim pela admissibilidade. Confere, deputado Olímpio. Confere. Então, como vota a deputada Érica Marunguinho? Embora eu tenha absoluta convicção da minha posição, da minha situação aqui dentro desse conselho, eu vou me abster da decisão sobre a minha suspeição ou não, deixando os nobres deputados fazerem isso, que acredito na coerência, na ética, e voto sim pela admissibilidade. Ok. Como vota o deputado Alex Madureira? Senhora Presidente, eu voto pelo recebimento e voto contra a suspensão. Como vota o deputado Campos Machado? Além do deputado Márcio Minhoz, deputado Emílio de Sousa e do meu irmão Estevam Alvão, voto contra a suspensão e sim pelo recebimento. Como vota o deputado Campos Machado? Desculpa, como vota o deputado Estevam Alvão? Excelência, eu voto contra essa história da suspensão da deputada Érica Marunguinho, mas voto pelo recebimento da denúncia. Ok, qual votação? Nove votos não pela suspensão da deputada Érica Marunguinho, e uma abstenção. Resultado que garante a não suspensão da deputada Érica Marunguinho, portanto, ela permanece na comissão com legitimidade para votar. Com relação à admissibilidade, por unanimidade foi admitido o processo da deputada Isa Pena contra o deputado Fernando Púlio. Uau!